Olá investidores, Jayne aqui com mais um vídeo de Gunfire Hero e no vídeo de hoje vou falar para vocês o que aconteceu com o meu saque. Além disso, vou falar para vocês como vender definitivamente os seus itens e NFTs aqui no marketplace do jogo. E também nós conversaremos sobre o avanço que os desenvolvedores do jogo e a empresa teve em relação a uma parceria que promete aumentar a liquidez das duas moedas. Bom, mas antes disso eu peço que você se inscreva, curta esse vídeo, comente qualquer tipo de dúvida ou dica de vídeo que vocês queiram assistir no canal. Bom, vamos começar pelo marketplace. Abrindo aqui o marketplace depois de você conectar sua carteira, a gente tem aqui na aba de discovery, no principal temos as transações em 24 horas, 7 dias e 30 dias. Vemos aqui que em 24 horas teve apenas uma transação. Tudo isso aqui foi 1 NFT vendido, total de 1.9. Acho que até de BNB ali. E a gente já vê aqui que já tem algumas listagens aqui do Gunfire Hero, como do Arnaldo Matos, que já botou para vender. Boomerang Heifer aqui do Tony Leonardo. Então tem gente que já está vendendo, mas o que acontece? Se a gente botar aqui em 7 dias, vai aumentar aqui os itens vendidos, 369, volume aqui de Heroes, total de Holders, total de NFTs e tudo mais. Aumentou já, 333 e tudo mais. Agora a pergunta que não quer calar. Como eu posso vender os meus itens aqui no marketplace? Bom, na verdade, para vender no marketplace, você tem que fazer a retirada do seu NFT. Como assim, Johnny, fazer a retirada do NFT? Você tem que vir nos dias de saque, no mesmo dia que você tem para sacar o Step Hero Soul, o token do jogo, você vai ter também o dia, vai ser o mesmo dia para a retirada dos NFTs. Então você vai clicar em Withdrawal aqui, né? Depois de selecionar aqui o Gunfire Hero, né? Você vai clicar em Withdrawal, vai aparecer a lista dos seus NFTs que você tem no jogo, as armas que você tem no jogo, né? Aqui não está aparecendo agora, porque o site está muito estável, o jogo está muito estável ainda. E a gente tem que apontar o elefante na sala, né? A equipe de desenvolvedor tem que aprender a ouvir um pouco mais da comunidade, já que a comunidade brasileira é praticamente uma das maiores. O Discord lá, a comunidade brasileira e a tailandesa, que eu acho que são de origem lá do jogo, são as que mais trocam ideia, que correm atrás de buscar as perguntas, responder perguntas dos iniciantes que entram, mas enfim. Então, quando chegar o dia, né? Que eles liberam o dia para você tirar o seu NFT, você vai tirar para a sua carteira e você vai poder vender depois no Marketplace, depois que você retirou do jogo para vender no Marketplace. Então, definitivamente, para você vender no Marketplace, você tem que tirar os seus NFTs da sua conta no dia de retirada do token também. E em relação a... Se eu clicar aqui em massa, nem sai nada. Já teve uma mudança aqui, porque não estão botando mais horário, não sei se eles vão realmente liberar a cada sete dias. Você te retirou hoje, só vai poder retirar daqui a sete dias. Mas, geralmente, eles botam a data. E a data que teve, se eu não me engano, foi no dia 13. E eu não consegui. Assim, eu vim no horário, nos dois horários, na verdade, no horário de manhã e no horário da madrugada, para tentar tirar e não deu. Por quê? Porque simplesmente na hora que eles liberaram o saque, o site travou. Não dava para conectar, não dava para fazer nada. E eu já estava com o OBS ligado para gravar para vocês a retirada dos steps. E não deu. Isso é um problema que eles têm que resolver urgentemente. Afinal, toda vez que eles deixam uma data para a gente tirar os steps, ou o site cai ou o jogo não funciona. E essa reclamação já é recorrente lá no... Não só no Discord, mas também nos outros servidores de comunicação que eles têm com a gente. Então, está bem complicado. O site, às vezes, funciona. O site, às vezes, não funciona. Por isso que eu tenho que ser transparente com vocês. O jogo é um jogo bem desenvolvido. É um jogo legal. É um jogo viciante. Tem uma jogabilidade legal. Porém, eles estão pecando muito em relação a isso. E eu espero que isso mude. Afinal, eles passaram um dia inteiro com o server desligado. Com o jogo sem poder entrar. Para manutenção. Mas avançando o assunto aqui do vídeo. E o último assunto, para quem ficou até o final. E que se interessa pela liquidez e como vai rolar agora as finanças do jogo. Eles fizeram essa parceria com esse Metagame Guild. E que eles prometem aqui aumentar a liquidez das duas moedas. Eu ainda não pesquiso sobre essa empresa aqui. Mas eles falam aqui que vai tentar unir a comunidade do jogo e a comunidade NFT. Para que eles mutualmente ganhem junto. No caso, seria aumentando a liquidez da moeda. E, entre aspas, aumentando os saques. Então, se você quiser ler esse artigo aqui. Você pode também traduzir no Google Tradutor. Eu vou deixar o link na descrição que é do Medium oficial deles. E a gente está esperando algumas respostas em relação à estabilidade do jogo. E em relação ao saque. Então, para deixar aqui um resumo do vídeo em si. Para, infelizmente, listar as NFTs que vocês recebem no jogo. O UPPON e tudo mais. Vocês vão ter que fazer o Withdrawal aqui no dia certo. No dia específico. Depois de passar do quinto mundo. Você vai fazer o Withdrawal, mandar para a sua carteira da Metamask. E depois você vai poder listar aqui. Vai poder listar aqui no Marketplace. E o Stepping, o Hero Soul, também. Passou do quinto mundo. Aqui já tiraram horários. Não sei se eles vão começar a liberar recorrentemente. Mas aqui, a minha conta, por exemplo. Eu estou com 200 moedas e não está aparecendo. Então, eles têm que estabilizar isso urgentemente. Então, na próxima data, eu vou tentar sacar novamente. Sempre eu deixo o OBS ligado para gravar. E aqui no meu link de referral. Já tem gente fazendo transações. Não sei como. Não sei se são pessoas que estão botando dinheiro no jogo. Ou, enfim, comprando alguma coisa. Mas também não dá claim. Está tudo muito incerto. E eu queria deixar a minha opinião para vocês e mostrar. Aqui a Vable for sale ainda não funciona. Então, aqui seria que liberado para a venda ainda não funciona direto. Eu teria que retirar a NFT. Mas é basicamente isso. Essas são as notícias que eu tenho para vocês do jogo hoje. E o próximo vídeo em relação a esse vai ser uma gameplay aí que a gente vai conversar também. Para eu mostrar o avanço da minha conta. No quarto mundo, né? Porque tem muita gente que está pedindo a gameplay no quarto mundo. E a gente vai avançar junto. E um dia depois desse vídeo do quarto mundo. Eu prometo também para vocês postar algumas dicas. E também a gameplay do quinto mundo. Mas é basicamente isso. Eu estou com algumas... Ganhei outras armas. Já forjei outras também. E é basicamente isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seu comentário, seu feedback sobre o jogo. E as dúvidas que você tem novamente. Obrigado e até mais.